salve galera como é que vocês estão tranquilo que tá tudo jóia tamo aí para dar uma notícia mais ou menos mais ou menos para vocês aí bagulho é louco né como vocês viram no vídeo aí acabei de montar bis já deu ruim galera acompanha aí o que aconteceu não esquece já deixa aquele like aí comenta o que vocês achou aí o que vocês vão achar no decorrer do vídeo salve galera desculpa a gravação aí estamos no meio das entregas aqui tá ligado sem câmera nem nada no improviso é o seguinte motor da vizinha ficou pronto aí o mecânico pediu para passar lá que ele não tá conseguindo mexer na hora a moto está cortando corrente e vamos gostar da venda é claro que legal e aí o amor saiu ó ó o foguete ó o foguete tranquilo ó ó o bichão ali já vamos ver já Olha galera, tá no lugar já Só que a bichona Foi pro pau a bateria Vamos dar a partida aqui Fazer uma chupeta aí, ver se Faz a bichona pegar Que legal, cara, pegou Fizou uma chupeta aqui Na biscate ruiva Olha lá, flange lá Olha o tec-tec aí Dá um grau aqui agora Tirar esse encardido aqui Antes de pôr as carenais Que legal Já era Deu um grauzinho aí Vamos colar aquelas coisas Nossa, como o bagulho tá limpo Mas em vista do que tava Melhorou bem Muito bom, né? Vocês querem saber o que é O que eu uso pra limpar aí Produto próprio pra alumínio Limpa alumínio aí No caso de limpeza De produto de limpeza Vocês encontram aí Ou até lugar que vende coisa de Limpeza de carro, de moto Entendeu? Pega o pincelzinho Você pode usar ele Puro assim Que é forte pra caramba Ou pode usar ele Diluído em água Pra poder ficar mais chato Pra você passar em partes Pintadas Como ali da lateral do motor Mas partes pintadas Não é bom ficar usando direto não Porque Queima a pintura rápida E aí Não passar em partes de fel Porque é enferrujo Já era O bagulho é bom Até pro Dória Aqui, ó Tira todo amarelado De escapamento Tá vendo? Com o cromadinho de novo Muito bom Em breve vou estar fazendo isso aí No Dória da PCX também Ó como tá Amarelo Salve, galera Me pedi pra mostrar A parte elétrica aqui Que coisa feia que tá aqui, hein, cara Que monte de fio É... Da onde vai a ligação dos milha Aqui é pra plugar No chicote lá Aqui é o botão De liga e desliga Aí tem a afiação aqui Vindo pra cá Certo? Aí tem um aqui Vindo no negativo E o positivo Vem pra cá Nesse chicote aqui, ó Vamos ver se eu consigo mostrar Em que fio que ele tá Agora Grudado aqui Ó Tá vendo? Tem o primeiro de cá Ele tá grudado no de lá O de lá Acredito eu que esse fio aí É um pós-chave Entendeu? Igual a isso aqui Que vem do Projetor Beleza? Quer um cafezinho? E é o seguinte Aí depois que eu fiz tudo isso aí Peguei a moto mais ou menos Aí num sábado à noite Levei pra casa Falei Hoje não dá tempo de mais nada Dei um rolezinho com ela Pra testar e tudo Achei da hora Guardei No outro dia cedo Lavei o motorzinho dela No domingo Lavei o quadro Entendeu? Aí eu falei Hoje não vai dar tempo de montar não Vou ter que trampar Guardei ela E peguei a PCX Era quando eu tava com a PCX ainda Hoje Infelizmente não temos mais E aí Por conta do bagulho que foi preso lá Pra quem não acompanhou Dá ganhada no vídeo aí No canal E aí Segunda-feira Dia de folga Pensamos Falei Vamos montar a bis né Montamos Fizemos a parte aí Da fiação dela Tudo certinho Demos um rolezinho de novo Guardei Pra maciar né Tem que usar de boinha Falei Putz Dá pra mim ir pra ainda a tuba né Terça-feira Ia fazer um trampinho lá Um frete Falei Eu vou com ela né Pra maciar mais rápido Mais rápido que eu falo assim Rodar mais né Pra chegar logo na quilometragem Pelo menos uns 500km aí Porque a parte de cima já é Já era usada né Que é o cilindro e o pistão Tava com 20 mil quilômetros rodado Só foi feito o brunimento aí E a troca de anéis Beleza Fui no bairro aqui próximo Comprar uns negócios no mercado Parei no semáforo A hora que eu abri o semáforo Mudei aí pra segunda A hora que eu fui Saí com a segunda Bagulho E assustado Escutei o barulho estranho No motor Falei Cara O que que aconteceu Pisei na embreagem Morreu Aí veja aí O que que aconteceu Vocês viram aí Bagulho é louco Travou a primeira partida Aí foi a segunda partida Aí foi a segunda partida Aí foi a segunda partida O que 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 foi a segunda partida O que que foi a segunda partida Mas é isso aí Mas é isso aí galera Deixa aquele like aí Comenta o que que vocês acham Que deve ter acontecido aí E já já voltamos com a notícia pra vocês E aí O que que foi a segunda partida Amém.